Fala galera, tranquilo? Hoje vou fazer o unboxing do meu mais novo gimbal O E-Bio S da Zion Esse aqui é o meu mais novo upgrade pra produção de audiovisual Antigamente eu tinha um G6 Plus da FeiyuTech O meu setup de câmera ficou um pouco mais pesado com cage e lente Ele não aguentou muito, né? Ele é muito bom pra câmera um pouco mais leve Pra um setup um pouco mais pesado ele já não tava me rendendo muito bem Eu preferi passar ele adiante e garantir esse gimbal aqui Eu comprei ele faz dois meses no AliExpress Ele chegou hoje aqui em casa Faz mais ou menos dois meses e cinco dias que eu comprei ele Pelos reviews que eu vi ele é bem compacto, bem leve E sustenta câmeras pouco mais pesadinhas ali, um setup pouco mais pesado Então a minha vai suprir perfeitamente Então vamos para o unboxing A caixa dele parece um pouco pesada Tá um pouquinho ruim de abrir Não sei como é que faz Opa, eita O ruim do unboxing é isso, né? A gente não pode ver o produto antes, né? Bom, aqui dentro da caixa e do plástico são manuais que eu vou ler depois Isso aqui é uma guia dos acessórios que vem E o mais importante, tá aqui dentro Cheirinho de novo, sabe? Não sei se eu tô abrindo do lado certo É, eu não abri do lado certo É até mais fácil de abrir Sério, ele é muito pequeno Olha como ele é muito pequeno Muito pequeno Ele é um pouquinho mais pesado que meu outro gimbal, né? Que é o G6 Plus Mas só um pouco mesmo, não é muita coisa Olha o tamanho disso aqui No site do fabricante ele mostra que é do tamanho de uma folha de papel A4 Esse aqui é o tripé Tanto aqui na parte de baixo Um pouco maior Na pegada dele Ou colocar aqui em cima Pra fazer um ângulo um pouco mais baixo, né? Lembrando que esse aqui ainda não é o review dele É apenas o unboxing Tô tirando pra vocês aqui pra mostrar O que que vem na caixa Logo menos eu estarei fazendo o review dele Mostrando movimentos e todas as funções que ele pode oferecer Então se inscreve no canal se você ainda não for inscrito Ativa o sininho pra não perder Mas aqui na caixa vem os cabos pro gimbal São vários cabos que tem aqui dentro São muitos cabos que tem aqui dentro E esse aqui é o carregador das pilhas Que vai no gimbal pra alimentação E outro acessório que eu achei maravilhoso É esse quick release Que é o engate rápido Que as vezes eu tô no gimbal fazendo imagens estabilizadas ali com ele E as vezes eu quero fazer algumas imagens na mão Então eu quero tirar do gimbal Fazer imagens na minha mão Depois voltar pro gimbal Nessa volta eu teria que regular Fazer toda a calibração do gimbal de novo Com o quick release Não precisa mais fazer isso É só colocar e a câmera tá pronta O gimbal tá pronto e tudo certo E agora eu vou fazer um teste com a minha câmera Já vou colocar ela aqui pronta Fazer todo o balanceamento Olha como é que fica Bom, eu acabei de colocar a câmera aqui no gimbal Já dei uma balanceada nele Como eu falei, isso aqui não é o review ainda Então eu vou mostrar o balanceamento E as outras funções em outro vídeo E outro ponto muito importante Muito forte desse gimbal também São as travas Dos motores Que as vezes você coloca na mochila E o gimbal fica todo solto Você pode travar os motores Não ter problema na hora de transportar Que ele fica bem travadinho Bem fechadinho Tanto assim com a câmera montada Se você preferir Ou todo fechado, né Todo desmontado Só que aí quando você for ligar o gimbal Não esqueça de Destravar os motores Certo? Porque isso é muito importante Pra poder manter o gimbal Com todos os movimentos dele E agora vamos ligar Pra ver se a bateria vem com carga, né Porque eu não sei ainda Ainda não testei Segurando aqui do lado Já apareceu aqui o símbolo da Zion Opa! Funcionou! Incrível Incrível Simplesmente estou Apaixonado Desse gimbal Esse tripé aqui Ele é bem resistente Acabei de ver agora Que ele é bem duro Você não vai ter problema De segurar no tripé De apoiar na mesa Se for o caso Funcionando perfeitamente Então se você gostou desse vídeo Não esqueça de deixar o seu like Seu comentário também é muito importante aqui Se inscreve no canal Se você for novo por aqui Ativa o sino Pra quando eu postar Os próximos vídeos aqui no canal Você ser notificado Até a próxima Valeu! Tchau Tchau Tchau